E aí pessoal, tudo bem com vocês? Conceitos básicos em genética. Gene é aquele pedaço, aquela área, aquele segmento de DNA que é responsável pela produção de proteínas. Reforçando, fragmento, área ou pedaço de DNA que pode ser transcrito na síntese de proteínas. Gene, também chamado de gene. Essa é uma definição clássica do que é gene. Em vídeos mais à frente nós vamos observar o que hoje os estudos falam a respeito de gene. Mas para começar, para se ter uma ideia, uma base, essa é a definição clássica do que é gene. Ok? Estando na prova, o que é definição clássica, o que é consenso sobre gene, essa é a definição. Jóia? Locus é o lugar, o local no cromossomo onde você vai encontrar esses segmentos que são responsáveis pela transcrição na síntese de proteínas. Nós chamamos isso de loco, o lugar, o espaço no cromossomo onde você vai encontrar, com certeza, genes. Alelo. A expressão alelo significa genes que vão ocupar o mesmo locus, o mesmo espaço, a mesma área em cromossomos homólogos. Então eles vão ocupar o mesmo espaço, a mesma região, na mesma posição em cromossomos homólogos. E os alelos juntos vão determinar uma mesma característica. Então genes alelos ou apenas alelos, eles agem, eles trabalham juntos na determinação de uma mesma característica. Homólogos, são cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Cromossomos que possuem genes para as mesmas características. Lembrar que os cromossomos homólogos só vão aparecer, só vão estar presentes na divisão celular chamada de meiose. Não existe cromossomo homólogo na mitose. Os cromossomos homólogos, eles são característicos da divisão celular meiose. Por que você diz isso? Porque os cromossomos homólogos, eles são pares. Eles formam pares. Sempre os cromossomos homólogos vão aparecer em pares. Por isso que nós dizemos que os cromossomos homólogos são cromossomos que vão possuir genes para as mesmas características. Ok? Vamos seguir. Conceitos fundamentais para que você possa embarcar na genética de cabeça e não ter mais problemas futuros. Agora, esses conceitos fundamentais servem para que a leitura durante um texto de genética você se aproprie das informações e possa tirar proveito na resolução de qualquer questão. Ou até mesmo numa leitura recreativa, numa conversa com as pessoas, com os amigos, familiares. Você possa até dar sua opinião particular a respeito dos temas genéticos porque você se apropriou dessa informação. Ok? Você possa construir uma narrativa da sua própria redação, você possa construir uma narrativa de uma conversa informal ou até mesmo se você vai realmente embarcar na área da saúde. Esses termos, eles são essenciais para a compreensão da genética. Ok? Fique bem claro isso. Genótipo. Definição mais simples, mais básica. Conjunto de genes de um indivíduo, de uma família ou de uma espécie. Então, uma reunião de todos esses genes genótipo. Para ficar mais simples, para ficar mais fácil, nós representamos o genótipo sempre com letras. Se for letra maiúscula, dominante. Minúscula, recessiva. Fenótipo. Características observáveis de uma espécie que são determinadas por genes e que podem ser alteradas pelo ambiente. Fenótipo é dependente do genótipo. Observa, não existe fenótipo sem genótipo. Porque fenótipo é a expressividade do seu conjunto genético. A expressividade, a forma como eles se manifestam, a forma como eles vão aparecer, se expressar nos indivíduos, nas famílias, nas espécies. Nós chamamos isso de fenótipo. Geralmente aparece a seguinte máxima na genética. Fenótipo é igual a característica. Característica é igual a fenótipo. Quando a gente diz características observáveis, significa dizer também que existem alguns tipos de fenótipo que você não vai conseguir observar a olho nu. Exemplo, tipo sanguíneo. Tipo sanguíneo é um exemplo de fenótipo. Mas você não consegue apenas, ao observar uma pessoa, sem nenhuma referência de exame, sem nenhuma referência laboratorial, dizer que tipo sanguíneo aquela pessoa pertence. Ok? Lembrando que a gente vai ter vídeos a respeito de grupos sanguíneos humanos. A gente não vai aprofundar isso agora. Quando a gente fala de características observáveis, significa dizer que algumas características podem ser visíveis a olho nu e que outras só podem ser observáveis a partir de exames, inclusive de exames clínicos, exames laboratoriais e exames de material genético. Por isso que a gente usa o termo observáveis. Então cuidado para não confundir as coisas. Alguns fenótipos que são observáveis, eles precisam de exames detalhados para comprovação. Porque apenas a olho nu você não consegue detectar. Ok? Fenocópia. Fenótipo modificado semelhante a um existente. Fenótipo modificado semelhante a um existente. Fenótipo modificado semelhante a um existente. Veja bem. O fenótipo, ele pode ser alterado pelo ambiente. A gente chama isso de quê? De influências ambientais. Exemplo. Eu, Kleber, tenho algumas particularidades em relação à minha acuidade visual. O que é que é isso? Eu tenho certas dificuldades genéticas e hereditárias para o meu campo visual. Então, por isso, detectado a partir de exames, olha aí, observável, a partir de exames clínicos e laboratoriais, o meu médico oftalmologista recomendou para mim que eu usasse lentes corretivas. O uso da minha lente corretiva, por exemplo, vai fazer com que a minha acuidade visual seja considerada compatível, embora, ao tirar as lentes corretivas, eu continue com o mesmo fenótipo de acuidade visual comprometida, comprometida com o quê? Eu tenho três problemas de acuidade visual. Miopia, que é a dificuldade para a observação de objetos e imagens à distância. Hipermetropia, que é exatamente o oposto. Dificuldade para a observação de objetos que estão próximos a você. Então, miopia, a dificuldade de acuidade visual em observação a objetos e a imagens à distância. Hipermetropia, o contrário. A diferença é a perda da acuidade visual para objetos e imagens que estão próximos a você. O astigmatismo, que significa uma dificuldade da percepção das variações de luminosidade no ambiente, tanto luz a mais ou luz a menos, qualquer dificuldade em relação à captação da luz, seja ela artificial ou a luz solar, que é a luz natural. Para corrigir esses meus problemas de acuidade visual, o médico oftalmologista passa para mim o quê? Uma lente corretiva. Essa lente corretiva vai funcionar para mim como uma fenocópia, que é o meu fenótipo, ou seja, astigmatismo, hipermetropia e miopia, sendo semelhantes, modificados para uma existente, que é a acuidade visual normal. Mas é só retirar o óculos, é só retirar as lentes corretivas e eu continuo apresentando as mesmas características genotípicas e estermotípicas que tem. Ok? Observe, para a gente fechar, gene letal é um gene que tem efeito mortal. Significa dizer que quando ele aparece, ele provoca morte, óbito. Ok? Vamos continuar nos próximos vídeos essas informações. Até a próxima!